E a realidade, ela é a seguinte, galera, se os europeus forem firme e chegarem com a proposta, o Flamengo pode fazer uma verdadeira fortuna com essa venda. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo sobre uma proposta que pode chegar por Pedro, o Mengão pode fazer uma verdadeira fortuna com o jogador. Vou falar também sobre a renovação de contrato de um patrocinador, vou falar de dois jogadores que devem desfalcar o Flamengo no Campeonato Carioca, vou falar de uma confusão que está rolando entre o Flamengo e a Fergie e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu falar com você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal e ainda não se inscreveu no canal. Nós estamos chegando em dois milhões e eu conto muito com a sua inscrição. Então você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrito inscreva-se. É só você apertar nesse botão que você será inscrito e você vai estar ajudando a gente a chegar nessa incrível marca de dois milhões. Então eu peço a sua ajuda, você que ainda não se inscreveu, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa o teu likezão aí no vídeo. Vou começar o vídeo já falando sobre o empresário do Gilberto que falou com o pessoal do jornal Dia que não teve procura do Flamengo pelo jogador. Eu até cheguei a falar sobre isso que o Flamengo realmente sentou na mesa com o empresário do Gilberto mas foi para negociar a ida do Ramon para o Braga não foi para negociar a vinda do Gilberto para o Flamengo. É claro que pode ter uma pergunta e aí o Gilberto, qual é a situação dele? Uma sondagem, alguma coisa assim mas dificilmente o Gilberto sairia do Benfica para voltar para o futebol brasileiro. O jogador é titular no Benfica, o Benfica está bem na Champions o Benfica é primeiro colocado num grupo que tinha inclusive a Juve tinha a Juve e o PSG no mesmo grupo e o Benfica ficou em primeiro colocado assim, muito bem ranqueado está muito bem na Champions e o Gilberto jogando de titular então seria realmente muito difícil conseguir tirar o jogador de lá. Segundo o seu empresário o jogador não pensa em largar o Benfica e pretende continuar jogando por bastante tempo no futebol português. Mudando de assunto, falar agora sobre dois jogadores que devem desfalcar o Flamengo durante o Campeonato Carioca é o Matheus França e o Vitor Hugo isso porque eles vão disputar aí com a seleção brasileira o Campeonato Sul-Americano de base a situação é basicamente a seguinte o campeonato começa no dia 19 de janeiro e termina no dia 12 de fevereiro ou seja, boas rodadas aí do Campeonato Carioca a gente vai ter o desfalque desses dois jogadores jogadores que foram muito aproveitados pelo técnico Dorival Júnior esse ano devem já no começo do ano já começar o ano desfalcando o Mengão mudando de assunto falando ainda sobre Fergie falando ainda sobre Campeonato Carioca porque está rolando uma verdadeira confusão entre Flamengo e a Fergie porque a Fergie está impondo aí algumas mudanças no Campeonato Carioca que são muito ruins para o Flamengo lembrando que o Flamengo foi o clube que mais colocou dinheiro nos cofres da Fergie no ano passado, o Flamengo só de bilheteria colocou 1.177.000 nos cofres da Fergie na Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro 2.292.000 ou seja, o Flamengo é meio que o trem pagador do Campeonato Carioca do Campeonato Brasileiro e não está tendo muita voz ativa na Fergie os caras estão aí fazendo algum jogo duro questão de venda questão das vendas do direito de transmissão questão do digital enfim, está rolando assim uma confusão e o Flamengo está chateado com isso o Flamengo está se sentindo incomodado principalmente com a forma que vem sendo tratado essa questão porque o Flamengo tem a opinião tem coisas que o Flamengo e o Fluminense são contra tem coisas que o Flamengo e o Fluminense vão contra mas a Fergie está meio que, entre aspas batendo o pé mudando de assunto deixa eu falar agora sobre a situação de Pedro que desperta interesse dos ingleses falar de renovação de contrato de um patrocinador mas antes deixa eu te lembrar você está esquecendo de dar o like eu começo o vídeo aqui notícia, notícia, notícia vocês esquecem de dar o like gente, aperta aí o botão do like para poder ajudar o nosso canal se você ainda não deu like aperta o like e se você não se inscreveu tem um botão escrito inscreva-se clica nesse botão vamos chegar a 2 milhões você não paga nada é de graça clica aí e ajuda a gente bom, falar de Pedro agora o negócio é o seguinte a situação do Pedro ela é a seguinte o Lenz da Inglaterra estaria interessados eles estariam interessados na contratação do Pedro o negócio é basicamente o que? vou explicar para vocês como é que gira essa negociação o Pedro isso é um fato decisão tomada da diretoria não sai do Flamengo por menos de 150 milhões por que, Flazueiro? que você fala isso o Palmeiras chegou a oferecer 120 milhões no Pedro e o Flamengo não liberou então eu acredito que agora o jogador campeão da Copa do Brasil campeão da Libertadores participando de uma Copa do Mundo por menos de 150 ele não sai ele não sai o Lenz da Inglaterra estaria interessado em comprar um centroavante o nome do Pedro segundo a imprensa inglesa é muito bem especulado por lá e eles estariam estudando a possibilidade de fazer uma proposta pelo Pedro agora tudo vai depender dessa proposta de quanto que eles vão chegar com essa proposta de quanto eles quanto eles estarão dispostos a pagar pelo Pedro vale mais uma vez lembrar Flamengo não vai aceitar vender o Pedro se não por uma fortuna se não por um caminhão de dinheiro se não por muita grana não adianta chegar aqui com duas paçocas e uma mariola que não vai rolar gente não vai acontecer o Flamengo não quer vender o Pedro mas se for para vender o Pedro vai querer vender como eu disse por uma verdadeira fortuna beleza? mudando de assunto agora vamos falar sobre a situação do Mercado Livre que vai renovar o contrato com o Flamengo informação também publicada pelo Jornal Dia o negócio é o seguinte o Mercado Livre já está com conversas adiantadas com o Flamengo para poder renovar o contrato vale lembrar que o Mercado Livre paga 12 milhões de reais para estampar nas costas do Flamengo 18 e esse valor deve aumentar eles estampam nas costas acima do número e esse valor ele deve aumentar agora que o Flamengo vai renovar o contrato e a ideia da renovação é por mais dois anos e por isso eu coloquei excelente negócio porque se o Flamengo consegue renovar por dois anos tipo assim já fica aquele espaço da camisa ocupado a gente já tem aquela receita fixa todo mês a gente já tem aquele dinheiro certinho que dá pra gente colocar pra pagar jogador que dá pra gente colocar pra comprar jogador que dá pra gente destinar para os gastos do futebol por isso que é sempre bom o Flamengo está com a camisa toda vendida com os espaços da camisa todos vendidos ontem foi anunciado que a Havan vai sair da manga então o Flamengo já tem que correr atrás pra poder arrumar o patrocinador pra quê? pra garantir essa receita quando você vai garantir nessa receita você vai ganhando esse dinheiro e é muito importante só que hoje o Flamengo não vende só a camisa o Flamengo vende camisa calção meão vende tudo vende espaço em tudo vende break drop aquele negócio que fica atrás do treinador ali quando está rolando as coletivas enfim todos os espaços possíveis o Flamengo vende e faz aí algo em torno de 150 milhões de reais por ano com isso se você for pegar a folha de pagamento dos jogadores do Flamengo mais o que arrecada só de patrocínio quase paga então o Flamengo acaba que tem que mexer muito pouco na renda da bilheteria na renda do sócio torcedor nas outras rendas pra poder pagar o salário dos jogadores é claro que o futebol tem outros gastos tem um gasto com ninho tem um gasto com logística tem outros gastos mas o Flamengo ele consegue é por isso que o Flamengo está na verdade há mais de 10 anos sem atrasar salário porque é um time organizado vamos ver como é que vai ficar essa situação mercado livre aí renovando por mais dois anos e pra terminar o vídeo aqui tem muita gente me perguntando sobre o contrato do técnico Dorival Júnior gente o Flamengo já tem conversas avançadas com o treinador pra renovar o contrato e ele tá só resolvendo algumas questões de cláusula e não tem nada a ver com aquela cláusula que libera o Dorival pra treinar a seleção ele não pediu essa cláusula no contrato gente não tem isso no contrato do Dorival já falamos aqui já repeti tô repetindo de novo não tem são questões assim de tempo de premiação de cláusula caso ele saia de cláusulas caso ele seja demitido todas essas cláusulas mas não tem essa cláusula de se a seleção me chamar a liberação é de graça é automática não tem isso só pra explicar a vocês beleza? bom galera eu vou ficando por aqui se você não é inscrito no canal tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se se inscreve no canal acione o sino da notificação deixa o teu like é muito importante pro nosso trabalho é muito importante para o nosso crescimento muito obrigado por tudo valeu rapaziada tamo junto vocês já sabem é nóis valeu galera muito obrigado por tudo